Olha, eu preciso te falar sobre a vingança. Não deixe essa emoção da vingança se concretizar na sua vida, porque quem já vingou sabe do que eu vou falar aqui. A vingança não resolve nada. A gente tem a falsa sensação de, quando a gente vai fazer uma vingança pra alguém, de que vai trazer uma sensação boa depois da vingança. Uma sensação de superioridade, uma sensação de estar por cima. Não é mentira, essa sensação não existe. Todo mundo que vingou sabe do que eu tô falando. Depois que você vinga, você não resolve nenhum dos problemas. Você não resolve nem esse problema consigo mesmo, de se sentir bem e melhor, e nem o problema com a pessoa que você se vingou. Então não se vingue nunca. Eu sei que essa é uma emoção que vem quando alguém falha com a gente, quando alguém erra com a gente. Já vem direto essa emoção, essa vontade. Mas ela é mal, ela é do mal, ela é maligna. Então não dê ouvidos, não faça porque eu te afirmo. Não resolve o problema, só piora. Tanto pra você, quanto pra outra pessoa. Bom dia.